39 graus, gente, tá tranquilo Gente, vocês não estão entendendo o calor que tá hoje Como você tá se sentindo, vó? Oi? Como você tá se sentindo? Eu me sentindo muito baixinha, olha Acabei de ter a minha primeira festa surpresa na vida Vamos sair aniversariante, daí você tem que ficar se enfiando nos grupos Vamos tirar uma foto, daí você muda para o outro grupo Vamos tirar uma foto, daí você muda para o outro grupo Vamos tirar uma foto, você é do Estimétrico Até que enfim, agora eu posso voltar a falar E vocês viram, gente, eu tô ruiva Eu e a Bruna um zoeta Assistam lá no nosso canal Falou de mim, né? E olha essa deusa ruiva, sereia maravilhosa que eu encontrei aqui Ariel, a Nau-Raele Linda, olha gente, ela ficou linda, não ficou? 10 anos, eu não mudava a cor do meu cabelo, era sempre a mesma O que você vai fazer? A mesma merda E aí eu resolvi mudar Hoje é dia de rock, bebê Acabei de chegar aqui no Rio, já em clima totalmente Rock and Roll, com esse meu novo cabelo E hoje é um dos dias mais esperados, que é o dia do Queen com o Adam Lambert Gente, coisas que você só vê no Rock in Rio Fred Mercury com camiseta de super-homem Vem chegar aqui mais um dia de Rock in Rio E hoje, gente, tem Tia na Selva Tem também ela Ninguém mais, ninguém menos que Joelma Ó, gente, eu vou mostrar o castelo de cara pra vocês É tipo um castelo mesmo, ó Tá vendo que fica a Tarrytown? Que é um pouco afastada, assim, de Manhattan Gente, olha quem tá aqui, o Zezé Eu sou muito fã, por favor Eu quero muito que ele cante também, gente É uma loucura daí Please, canta, Zezé Quando você vê que o Snap atualizou E tá todo mundo fazendo a mesma coisa Ai, gente, sério, olha Esse tipo de coisa faz com... Eu acho que essa geração Essa coisa de Snap, tá dando a gente Tudo meio tonto, trouxa É verdade Fala de mim, pensa em mim 24 anos por dia Você tá lá de mim, pensa em mim Até a próxima E aí Tchau, tchau.